Precisa o meu orelha Tudo bem? É Só um pouquinho Não é? Não é? Não é? Não é? Já? Vamos lá e confiante, eu? Confiante Como tu mandei agora? Dizek Dizek Jairzão de Valfro, Russia, China, Fogastan, Hungary, Scotland. Jairzão de Valfro, Russia, China, Fogastan, Hungary, France, China, Fogastan, Hungary, France, China. Itália, Itália, into the red corner, please welcome the boxer, representing Italy, Foncesto Amato. Yves Pichetti, Nio Sapernozzo, cinema blue, boxeiro de la Unione Stade of America. Yves Pichetti, Nio Sapernozzo, the boxer from the United States of America, Roshino Elias. Yves Pichetti, Nio Sapernozzo, the boxer from the United States of America, Roshino Elias. Turkmenistan, Sri Lanka, Tunisia, Magdalena, Canada. . Fica o lado direto. Fica o lado direto. Fica a casa direto. Fica a casa direto. Fica o lado direto. Fia. Fia, vença na linha. Vamos trabalhar. Não pode ir. Aí, vim. Vamos. Fica o lado. Fica o lado direto. Fica o lado direto. O que é isso? 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 O que é isso?